O verão nem começou, mas as praias do litoral norte do Rio já estão mais movimentadas. Em Macaé, a Praia dos Cavaleiros, uma das principais da cidade, tem recebido um número maior de banhistas. Muita gente aproveita para caminhar, correr e, por que não, uma partidinha de vôlei. Sempre uma alegria, né, a gente chegar nessa estação do verão, porque Macaé, ela acaba criando novas expectativas. O esporte volta para a praia, as pessoas ficam mais alegres, a gente percebe o calçadão com pessoas praticando esporte. A gente observa também que a cidade está gerando novas atividades, tanto futebol, quanto vôlei, quanto altinha. Então, eu acho que Macaé está de parabéns e a gente torce aí para que seja um verão tranquilo, com muita paz, com muito amor. E, principalmente, com muita segurança aí para as pessoas. O verão começa oficialmente no dia 21 de dezembro, às 6h48 da noite. Dias quentes e longos, noites mais curtas e possibilidade de pancadas de chuva são as principais características da estação. Nesse período, o fluxo de pessoas nas cidades litorâneas cresce consideravelmente. É a alta temporada que deixa os comerciantes otimistas. Com o clima favorável, as férias chegando, as confraternizações de final de ano também, influencia muito positivamente nos números do restaurante. A gente acaba tendo que contratar mais, gerar mais emprego e os lucros aumentam nesse período devido ao grande volume de vendas. O presidente do Polo Gastronômico acredita que os restaurantes registrem, no período, um aumento nas vendas em torno de 30% no comparativo com outras épocas do ano. O verão aqui na Orla é um fator principal para o equilíbrio do ano. Então, com a baixa temporada de inverno, de muitas chuvas, de influência do vento, o verão acaba sendo o atrativo principal para a gente que tem restaurante da Orla. Hoje a gente calcula um aumento médio de 30%. Alguns mais, alguns menos um pouco, mas a expectativa é muito boa, o clima tem ajudado. Então, eu acho que vai ser um dos melhores verões que a gente vai passar aqui. Bom momento também para os vendedores ambulantes. Quanto maior o número de banhistas, maiores são as chances de aumentar o faturamento. Cristiane vende água de coco na praia e já precisou dobrar a produção. Olha, a gente vende, em média, 100 poucos por dia. Mas no verão, eu acho que vai me dar mais, uns 300, por aí, ou mais. Todo esse otimismo tem motivo. Além das temperaturas mais elevadas, o que já atrai os banhistas, o período coincide com as férias escolares. E as praias, geralmente, são os destinos mais procurados pelas famílias. E quem resiste a este marzão? Para muitos, passar ao menos um dia na praia já ajuda a recarregar as energias. Vitor e os amigos já estão de férias e querem mesmo é aproveitar. É muito bom, principalmente quando reúne a galera. E, às vezes, parece que não está sol, mas quando a gente chega fica bem bacana. E é muito bom, gosto muito e planejo aproveitar bastante essas férias aqui na praia. E aí Legenda por Sônia Ruberti